Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram esses dias? Espero que muito bem. Essa semana, devido às medidas de segurança, nós ainda vamos continuar com as aulas ministradas à distância por essa semana e por mais um período já determinado pela instituição. Então, peço paciência aí, a participação de todos, que vocês sigam as aulas, o contato vai se intensificar a partir dessa semana devido às novas orientações, às novas medidas, como é um momento muito novo para todo mundo, é uma fase de adaptação, mas que eu tenho certeza que juntos vamos cheirar de letra aí, tá bom? Então, hoje a gente volta com a aula de POUAM, estamos na sessão 2.1, onde nós iremos abordar o planejamento físico e estrutural de uma UAM. O que significa isso? O que nós vamos precisar saber de planejamento físico e estrutural? Eu sou nutricionista, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, o que eu tenho a ver com a estrutura do espaço? Pois bem, nós temos muito a ver com a estrutura do espaço, nós temos que saber exatamente como é a orientação para a elaboração dessa estrutura, para que então a gente consiga desenvolver o serviço da cozinha de uma maneira bem executada, onde eu vou otimizar meu tempo, minha mão de obra, vou conseguir alcançar a produção de refeições a nível qualitativo e quantitativo, vou ter uma distribuição segura, então eu preciso saber desse planejamento para que eu consiga caminhar com a minha cozinha dentro dos requisitos recomendados pela higiene e legislação, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre a estrutura física, como que vamos planejar essa estrutura física de uma UAM. O que é importante do planejamento físico e estrutural? O que eu vou ganhar com isso? Se eu tenho um bom planejamento físico e estrutural, eu vou conseguir garantir a produção dessas refeições de maneira qualitativa, ou seja, serão refeições com qualidades, dentro das condições higiênicas sanitárias, então aí a gente preza lá tudo o que a gente já viu em microbiologia dos alimentos, né? Lembra? Disciplina de higiene e microbiologia, onde a gente viu a proliferação, como que funciona, o que a gente tem que fazer para evitar, todos os pontos de controle e quantitativos. Então, eu preciso garantir a qualidade da minha refeição e a quantidade a ser servida. Por quê? Porque eu tenho o número X de clientes para atender, então eu preciso oferecer o número X de refeições para eles, ok? Otimização de custo, investimento e funcionamento. O que eu vou otimizar? Vamos pensar. Se você faz um planejamento físico e estrutural bem planejado, você não vai colocar uma parede no meio da cozinha. Ah, mas eu quero colocar essa parede aqui porque o meu fogão é pequeno, porque eu atendo só 50 refeições por dia, então eu posso dividir essa cozinha e fazer um outro setor. Tranquilo? Mas você vai querer servir 50 refeições ao dia por todo o período de funcionamento? Se você ficar lá aberto com aquele restaurante 10, 15, 20 anos, você vai servir só 50 refeições? Ou você já tem um plano de crescimento, onde você, nossa, eu quero ter um restaurante onde eu atenda no mínimo 200 refeições por dia. E aí eu quero crescer porque eu vou abrir uma filial e aí você vai agregando clientela. Isso é uma otimização de custo. Por quê? Se você já tem uma perspectiva do que você quer, você não vai fazer uma obra desnecessária. Por exemplo, essa parede. Se você sabe que você vai crescer como restaurante, esse é o objetivo, essa parede não deverá ser feita naquele momento, naquela distância, naquele espaço. Porque aquele espaço, futuramente, ele vai ser quebrado para que você consiga alcançar o seu objetivo. Então, se eu faço um planejamento bem feito, eu não vou ter que estar fazendo obras desnecessárias. Porque eu fiz uma obra que eu achei que fosse bom, porque era aquilo que eu queria na época. Mas se eu já tenho a perspectiva de crescimento, eu tenho que analisar o contexto todo. Racionalização de espaços, materiais e equipamentos. Eu tenho lá, lembra quando eu falei para vocês? Vocês têm um quadrado. A cozinha de vocês é um quadrado. E vocês precisam equipar essa cozinha. Vocês ganharam ali um espaço quadrado para vocês levantarem uma UAM. Como que eu vou levantar uma UAM? A partir da legislação vigente. Se você racionaliza esse espaço, o que você vai ter? Você vai ter uma otimização dele. Você sabe aonde vai a geladeira, aonde vai o fogão, aonde vai o forno, se vai ter mesa ou não, se vai ter mesa de inox para preparo, se vai ter uma área de frios, uma área de congelados, uma área de coxão. Então, se você visualiza dessa forma, você não perde o espaço e você consegue equipar a sua cozinha de maneira eficiente. Ok? Se você equipa de maneira eficiente e otimizando todo o espaço que você tem, o que você imagina quanto a isso? Você imagina que vai ter um aumento do nível de produtividade eliminando o desperdício de tempo. Lembra que eu falo? O UAM acaba sendo muito a questão de tempo é dinheiro. Se você otimiza o seu tempo, o tempo do seu funcionário, você aumenta o nível de produtividade sem cansar o seu funcionário. Então, se você analisar o contexto ali dentro do seu quadrado, da sua cozinha, você consegue encaixar tudo bonitinho. Possibilidade de ampliação futura, que é o que a gente já falou, você já tem que ver lá na frente. Você, como profissional nutricionista, você tem que avaliar o que o seu contratante não consegue ver. É aquilo que eu falo. A obrigação do conhecimento técnico-científico é do nutricionista, é do profissional nutricionista. E nós temos que transformar o modo de falar, facilitar as palavras utilizadas para fazer que o seu cliente, o seu contratante, o seu paciente entenda o que você aplica. Então, nesse caso, nós temos que passar isso para que o nosso contratante, ou até mesmo se você, como nutricionista, optar por abrir um restaurante um dia, saiba como fazer. Vamos lá para o próximo. E quais são as vantagens do planejamento bem feito? Primeiro, interrupção no fluxo operacional. Se eu tenho um planejamento físico bem feito, eu não preciso dessa interrupção. Por quê? Porque eu tenho um fluxo de operação. Se começa da direita e vai para a esquerda, eu não preciso ir para a direita, vai para a esquerda, volta para a direita, depois vai para a frente, vai para trás e serve na esquerda. Eu faço um fluxo perfeito, onde eu não vou ter nenhum funcionário se esbarrando, onde eu não vou ter nenhuma contaminação cruzada, porque vai sair lá do meu estoque, para o meu pré-preparo, para o meu preparo, depois vai ser para a distribuição, então, sem interrupção no fluxo operacional. Eu não vou ter ninguém parando, não vou ter ninguém tendo a treta dentro desse espaço. Cruzamentos desnecessários. Acho que eu dei o exemplo para vocês. Lembra lá da mesa que eu tinha dito, que ficava entre o espaço das duas cozinhas? Se eu não dei, eu vou falar novamente, tá? Imaginem aí duas cozinhas, e elas são divididas por uma meia-parede. Nessa meia-parede, eu tenho um espaço de passagem entre essas duas cozinhas dos operários. Isso é uma realidade que eu vivi, ok? E no meio dessa passagem, tinha uma mesa. E era a mesa e um espacinho para que os funcionários passassem. Essa mesa, na verdade, ela era utilizada como assento de um dos donos. Tinha necessidade? Atrapalhava o meu fluxo operacional? Acontecia cruzamento desnecessário? Isso já vai entrar também no próximo tópico, má utilização e má distribuição de equipamentos. Primeiro, não tem que se sentar sobre a mesa, né? E também, a mesa não tem que estar em um caminho de passagem. E foi um dia que eu fui e tirei essa mesa. Foi uma das primeiras medidas que eu fiz, né? Quando eu fui contratada. Eu tirei a mesa porque eu tinha cruzamento desnecessário entre os funcionários, entre funcionário e equipamento, podendo lesionar esse funcionário, e eu perdia meu tempo nos segundos que esses funcionários desviavam desse equipamento. E não só o desvio do equipamento, como entre eles, né? Então, isso foi um cruzamento desnecessário, aconteceu uma interrupção de fluxo, a má utilização e má distribuição de equipamentos. Então, precisamos prestar muita atenção nisso para que a gente faça um fluxo linear do funcionamento dessa cozinha, onde os funcionários não percam tempo, ok? Aí sim, eu tirei a mesa lá do meinho da passagem. Foi quase um parto, mas correu tudo bem. Coloquei uma cadeira lá e descobriram que podia sentar também. Foi maravilhoso, tá bom? Limitação de cardápios. Se eu não faço um planejamento de equipamentos, vamos pensar lá. Eu tenho meu equipamento, eu tenho espaço, que não cabe um terço dos equipamentos que eu preciso para a produção de refeições. Se eu não tenho esses equipamentos para a produção de refeição, o que vai acontecer com o meu cardápio? Vai ocorrer uma limitação. Por quê? Porque eu não tenho equipamento, vamos supor, eu quero servir sucos, né? Eu quero servir sucos de polpa, cerca de 5 sabores ou 10 sabores, eu quero uma grande variedade, mas eu só tenho um liquidificador e um funcionário para bater a polpa. Eu vou ter uma limitação de cardápio? Eu vou conseguir fazer as 10, 5 ou 10 sabores de polpa batidos em apenas um liquidificador? Isso é possível? Então vai me faltar equipamento. Então eu tenho que encaixar o meu cardápio e o meu equipamento. Quero fazer uma preparação assada para servir mil pessoas, mas eu só tenho um forno. Será que eu tenho tempo suficiente para trocar as fornadas? Ou será que eu tenho um equipamento bom o suficiente capaz de fazer essa refeição assada até o momento da distribuição? Maravilha! Ocorrência de filas. Entra lá o cliente, vai lá pedir a marmitinha e tem uma fila enorme. Por quê? Porque eu não tenho espaço de uma espera para esse cliente, eu não tenho uma organização para a distribuição de um self-service, por exemplo, mais a marmitex. Então vai acontecendo fila. E outra, eu tenho tudo bonitinho. Tenho lá o espaço para a espera da marmitex, tenho o espaço organizado para a distribuição de self-service, mas lá dentro da cozinha eu tenho interrupção no fluxo operacional, cruzamento desnecessário, má utilização e má distribuição de equipamentos. Eu não falei que você tem uma perda de tempo ali? Se você tem essa perda de tempo, ou seja, você não tem mais otimização de tempo. Se você não tem otimização de tempo, você está perdendo o seu tempo e tempo é dinheiro. O que vai acontecer? Esse tempo perdido vai atrasar a entrega da refeição para os clientes que estão lá na fila. E essa fila vai só aumentando até que vai chegar um momento que o cliente vai ficar nervoso de tanta espera por não ter sido atendido, por não receber a refeição e vai falar eu vou embora e aqui eu não volto mais. O que vai acontecer? Perda da clientela. Se eu perco o cliente, eu perco o quê? O meu recurso, eu perco o meu lucro. Se eu perco o meu lucro, eu perco os ganhos. Se eu perco os ganhos, eu não demonstro resultados. Se não se demonstra resultados, o emprego fica em jogo. Beleza? Aumento de custos. Por quê? Porque eu tenho que compensar tudo o que eu fiz de errado e todo o prejuízo que eu tive. Então, agora eu vou ter um aumento de custos para compensar tudo isso e não fechar no vermelho. Beleza? Então, o bom planejamento físico estrutural ele vai evitar todos esses tópicos. Combinado? Maravilha! Vamos seguir aí para a próxima parte da aula. E aí E aí Obrigado.